Olá, meu nome é Renato Oliveira, eu sou pesquisador do Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular e é com muito prazer que hoje nós começaremos o nosso episódio de número 4 do nosso podcast chamado YEPCAST, que faz parte do projeto Na Frequência HA. Hoje eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Vinícius Vazquez, que é diretor executivo do YEP aqui do Hospital de Amor e também do Gerson Vieira, que é coordenador do Núcleo de Educação em Câncer aqui do Hospital de Amor. Hoje o nosso papo é sobre a extensão, as atividades e as ações de extensão que o Instituto de Ensino e Pesquisa vem promovendo ao longo dos seus 12 anos de funcionamento. Dr. Vinícius, muito obrigado pela sua participação, por arrumar um tempinho aí na sua agenda. Para quem não sabe, Dr. Vinícius, além de diretor executivo do Instituto de Ensino e Pesquisa, também está à frente do Ambulatório Clínico e de Cirurgia de Melanoma aqui do Hospital. Muito obrigado por achar um tempinho na sua agenda para falar com a gente. É uma satisfação falar com vocês e um tema tão importante que transborda os limites da nossa instituição. E também gostaria de agradecer, Gerson, muito obrigado pela sua participação. O Gerson que está à frente da grande maioria dos projetos envolvendo as ações de extensão promovidas aqui pelo Instituto e à frente de coordenador do Núcleo de Educação em Câncer. Nós temos muitas coisas para falar hoje. Sim, bastante coisas. E é um prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês todo o nosso trabalho de extensão do Instituto de Ensino e Pesquisa. Perfeito. Então, vamos iniciar assim. Como que a gente consegue visualizar as primeiras ações de extensão do Instituto de Ensino e Pesquisa? Lembrando para vocês que o Instituto de Ensino e Pesquisa, ele é baseado nos seus tripés, né, de pesquisa, extensão e ensino, no qual as pesquisas e as atividades de extensão, na verdade, elas são atividades transformadoras, né, que acabam levando o conhecimento da instituição, de ensino para a sociedade e trazendo muito do que a sociedade também tem a contribuir no contexto das universidades e instituições de ensino. Como que começa a história das ações em extensão dentro do IEP aqui no Hospital de Amor, doutor Vinícius? É, doutor Renato, acho que é muito bem colocado e é interessante fazer um ponto do que representa a extensão. Porque, se a gente voltar na história, o Hospital de Amor, ele, por um bom tempo, ele era um hospital simplesmente assistencial, ou seja, as pessoas tinham uma demanda por saúde, vinham ao hospital, ainda vem e era feito tratamento com os recursos que se tinham na época, né. Com o tempo, o hospital viu a importância da prevenção, então ele somou algo que é fora do escopo em geral dos hospitais de câncer no Brasil ou do centro de tratamento especializados em câncer, ou seja, trabalhar um passo antes. Quando, vamos dizer assim, no fim da década de 2010, dos 2000, 2010, se entendeu que era o momento que poderíamos ter um instituto de ensino e pesquisa, era um sonho antigo do doutor Paulo, ou seja, o hospital não poderia simplesmente tratar as pessoas, nós precisávamos ensinar a respeito de oncologia, ter um ambiente de aprendizado e, além de aprendizado, de gerar novos conhecimentos, que é a pesquisa, então, o ambiente de ensino e pesquisa. Toda vez que você cria algo assim, isso até tem regulamentação, mas assim, ou você tem uma instituição, uma universidade, ou um instituto igual o nosso, você acaba criando, e é uma responsabilidade que a gente tem, de transbordar isso para a comunidade, não ficar simplesmente um movimento elitista de geração de conhecimento e transmissão de conhecimento entre especialistas, entre os pares. É necessário que esse conhecimento transborde para a nossa sociedade, no nosso entorno, por exemplo, aqui em Barretos, ou então na comunidade em geral, para as pessoas em geral, que o conhecimento, ele possa sair do conteúdo restrito da instituição. Por isso que a gente chama de extensão, ele vai estender para fora, vai sair dos limites. E isso aconteceu a partir, mais ou menos, de 2010, que se criou o instituto, e logo a gente viu que a gente precisava ter algo elaborado para a extensão. E foram surgindo projetos, de diversas maneiras. Acho que aí, nesse ponto, eu passo até a palavra para o Gerson, que ele pode explicar, assim, desde os primeiros projetos, como é que a coisa foi desenvolvendo e foi criando vida. Então, assim, existe uma vontade a nível de diretoria com a construção do IEP, de que essas informações saíssem do contexto ali restrito, de quem faz a pesquisa, de quem vivencia, e aí, então, veio a criação do Núcleo de Educação em Câncer. Quando que ele surge na história do Instituto de Ensino e Pesquisa, Gerson? Bom, o Núcleo, a gente até tem uma brincadeira com relação ao nome do Núcleo de Educação em Câncer, como se a gente educasse para o câncer, né? Sim. E, na verdade, foi um nome de impacto que foi escolhido, que fala de educação, mas dentro do contexto do câncer, né? Então, na verdade, a gente é um Núcleo de Educação em Saúde, promover a saúde, a qualidade de vida e tudo. Esse Núcleo, ele tem o seu início, logo após a criação do Instituto de Ensino e Pesquisa, ele foi idealizado e começou os primeiros passos dele em 2012, desculpa, fizemos aí em 2022 10 anos de existência. E a função desse Núcleo é dar o suporte ao Instituto de Ensino e Pesquisa nessa demanda de levar a comunidade, de uma forma simplificada, acessível, as informações com relação ao que está sendo pesquisado, ao que está sendo trabalhado dentro do Instituto de Ensino e Pesquisa. Porque, muitas vezes, a gente percebe na história, tanto no Brasil quanto no exterior, muitos grandes institutos de ensino e pesquisa, dentro ali das suas quatro paredes, fazem enormes descobertas que o seu território ao entorno, os bairros, ao entorno, mal sabem o que está acontecendo ali dentro. E aí falta aquele apoio da comunidade, falta aquela interligação com a comunidade, que muitas vezes não entende o que está acontecendo ali. E aí a gente vê ao longo da história muitas confusões com relação a isso. Toda essa verba destinada ao Instituto de Ensino e Pesquisa, afinal de contas, o que eles fazem ali, o que estão descobrindo, o que nós temos a ver com isso, porque nós, a comunidade, não temos o respaldo que o Instituto tem. Então, o IEP, o Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital de Amor, tem essa preocupação, cristalizou ao longo de dez anos e fortaleceu um grupo para trabalhar com essa área, que é igual você falou no começo, ensino, pesquisa e extensão. Então, essa extensão, o NEC, que a gente chama, tem essa responsabilidade de fazer essa ponte entre o Instituto e a comunidade e levar essa informação de tudo o que está ocorrendo. Claro que nós estamos dentro de um hospital de câncer, então, a nossa temática das pesquisas, a ciência que a gente faz por aqui, que a gente tem que divulgar, estão tudo tangendo dentro dessas temáticas. Que é a oncologia. Que é a oncologia, que com a comunidade a gente faz uma fala meio que inversa. Vamos falar de qualidade de vida, de prevenção, de educação e saúde, que assim a gente não chega ao câncer. Porque se a gente chegar falando diretamente do câncer, às vezes assusta um pouco. Então, a gente desenvolveu toda uma metodologia de trabalho para poder abordar a comunidade de uma forma mais assertiva. Então, as ações que são direcionadas pelo NEC, elas impactam diretamente na sociedade. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho dos projetos. Baseado nisso que o Gerson falou, doutor Vinícius, você acha que a grande dificuldade da extensão está na comunicação científica? Assim, você também exerce a sua função de pesquisador dentro do Centro de Pesquisa e Oncologia Molecular. Essa comunicação científica, como você disse, que fica muito restrita aos seus pares, a quem executa, ela é o grande gargalo ali de querer transportar essa informação para a sociedade? A comunicação científica ainda é um dificultador da extensão? Eu acho que a comunicação científica é uma ferramenta que, às vezes, ela é mal explorada. Então, é algo que... Veja bem, qual é o limite que a gente pode chegar como comunicador de ciência? A gente precisa explorar isso. Existe um potencial enorme. E, na verdade, existem diversos desafios e que eles são estimulantes para a gente. Porque, quando você fica numa torre de marfim, ou não sei se você sabe desse conceito, mas, assim, no mundo antigo, você tinha a biblioteca de Alexandria, né? E ali ficavam confinados os grandes cabedais, os donos do conhecimento. E eles ficavam fechados ali dentro, né? E era uma época da humanidade que as pessoas não sabiam ler e escrever. Isso era só para a elite da elite, né? Uma porção pequena da população. Então, assim, o conhecimento, ele ficava naquele grupo. Tanto que, quando aquilo lá foi destruído, se perdeu o conhecimento. Então, eu acredito que uma maneira de você solidificar o conhecimento é que aquilo possa ser disseminado. inclusive porque essa história, ainda mais hoje em dia com isso, essa história de fake news, né? Má interpretação das ideias, o mau interpretação do que é ciência. A gente viu isso quando aconteceu, o que aconteceu com as vacinas, né? Cheio de rumores, cheio de vídeos falando que tal coisa acontecia, tal coisa não era. Então, eu vejo que, realmente, enquanto geradores de conhecimento, nós temos uma missão de que a população, nós possamos passar isso para a população também. Não dá para a gente falar assim, olha, eu me comunico muito bem com a comunidade científica. Eu sou pesquisador, eu trabalho com melanoma, eu apresento meus trabalhos para a comunidade científica que estuda melanoma, vou no congresso, apresento isso, mas eu atendo pacientes que chegam com doença avançada aqui e ninguém nem sabe o que é aquilo na minha comunidade. Então, isso é doloroso. Então, eu creio que a nossa missão, não minha, todos como dentro do Instituto, de que nós possamos fortalecer, por exemplo, o Núcleo de Educação em Câncer, que nós chamamos o NEC, para que ele possa articular ações para que a gente rompa essa distância. E aí, vamos dizer assim, a nossa missão e como a gente tem trabalhado como comunicar a ciência e como comunicar caminhos que a ciência mostra de saúde, de qualidade de vida, de prevenção primária do câncer, ou seja, ações que vão evitar que as pessoas adoeçam. Eu vejo que nós temos isso como pilar, como missão, como entregar isso, é um processo, é um caminho que a gente vai aprendendo ao longo da caminhada. Tivemos vários tropeços, mais vários acertos e nós temos uma mira de objetivo e a gente tem caminhado nisso com muito vigor. Sim. Gerson, o NEC faz alguma intervenção com essas pessoas, com os produtores do conhecimento, com pesquisadores, no sentido de melhorar essa capacitação? Você sabe de algum projeto? Eu sei que vocês têm inúmeros projetos, a gente vai falar de alguns deles que até ganharam projeções nacionais, mas baseado nessa pessoa que produz o conhecimento, que são pesquisadores, alunos, o NEC faz algum tipo de intervenção pra ajudar nessa questão da comunicação, já que ela é algo que precisa de ser melhorado, culturalmente melhorado? Na verdade, eu enxergo da seguinte forma. Quando a gente pensa na formação, vou dar um paralelo, quando a gente pensa na formação do médico, por exemplo, ao longo da história, a gente percebe que o médico, num certo período, ele ficou bem ligado a questão do consultório ali e aquela questão assistencialista. O paciente, ele vem, recebe o remédio, vai embora e cura pelo remédio. Hoje está havendo um movimento muito grande de estratégia da saúde da família, assim como tratamentos mais naturalistas, os médicos generalistas, um resgate de uma visão mais ampla, mais integral da medicina. da mesma forma, eu vejo o mesmo movimento acontecendo com cientistas. A gente percebe que aí no último século, os cientistas, de certa forma, os pesquisadores, a gente tem até o termo muito utilizado, você é pesquisador de bancada, o pessoal ficou muito fechado, igual o Vinícius estava falando, da torre de marfim e tudo, muito fechado dentro do seu laboratório, dentro do seu ambiente de pesquisa e as validações dessas descobertas da ciência. Como que se valida a ciência? Através do congresso, através do artigo, através dos registros internacionais, é todo um universo tão distante da comunidade que isso, para o dia a dia do pesquisador, é um pouco desafiador, porque você está lidando com a linguagem entre pares de toda a descoberta científica e de repente você tem que falar sobre a descoberta científica para a comunidade de mãezinhas ali, o clube de mãezinhas ali do próprio bairro do Instituto de Ensino e Pesquisa. Isso é um desafio muito grande e de certa forma para os cientistas e os pesquisadores é complexo, porque, nossa, eu vou ter mesmo que ir lá, eu tenho mesmo que fazer. Então, nós, enquanto NEC, ali, Núcleo de Extensão, a gente tem trabalhado com os pesquisadores nesse sentido, porque eles vêm de uma formação de pesquisadores que eram assim. Então, mudar essa mentalidade, a mudança de paradigmas dos pesquisadores também é complexa, mas o nosso Instituto de Ensino e Pesquisa por ser jovem, os pesquisadores são jovens, então é um pouco mais fácil esse diálogo de convencê-los a levar a informação do que eles estão pesquisando para a comunidade e aí o Instituto de Ensino e Pesquisa tem esse pensamento, tem um núcleo para ajudar a pensar isso, ajudar a fazer, porque em muitos institutos por aí o próprio pesquisador que tem que se virar, ele tem que fazer com a sua equipe, com os seus alunos e tudo, fazer esses projetos de extensão, até com fomentos de alguns órgãos de financiamento para poder realizar. Então, imagina, o cara tem que ter o desejo, tem que ter vontade, tem que ter, digamos assim, o dom para isso e ainda convencer pessoas para fazer, ainda captar recursos para fazer, percebe como o processo todo é complexo. E a gente tem a sorte aqui no Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital de Amor de ter essa visão da diretoria, de deixar o núcleo à disposição para isso, para poder fazer esse movimento institucional. A gente tem avançado, com a entrada do Dr. Vinícius há pouco tempo, a gente tem avançado esse diálogo com os pesquisadores e muitos dos nossos projetos que a gente vai comentar, eles dependem da curadoria dos conteúdos dos pesquisadores. Então, a gente sempre convida os pesquisadores para poder nos munir da informação específica, especialista para passar para a população, porque nós do núcleo somos especialistas em comunicação, em divulgação. não necessariamente a todos os temas que a gente está trabalhando. Então, a gente faz aquele trabalho de suporte de como comunicar com a população, com as experiências que a gente já tem, com o assunto, o tema específico, o científico que o pesquisador faz esse link. E a gente também está à disposição dos projetos dos pesquisadores, investigadores, que eles, porventura, estão fazendo. A gente, às vezes, é convidado por eles para ajudar nessa comunicação, pensar o projeto junto e dar o apoio e o suporte a eles. Então, assim, eu vejo que é quase uma decodificação daquilo que é, uma decodificação para uma futura aplicação ali na sociedade. Sim, sim. Eu só queria complementar. O Gerson comentou que o núcleo é especialista em comunicação da ciência, mas, assim, existe algo mais, né? Eu acredito que esse núcleo, as pessoas escolhidas foram escolhidas de uma forma, assim, prestando atenção também num aspecto. São pessoas que são especialistas no processo de ensino e aprendizagem. Isso é um diferencial, acho importante, porque nós não temos, o forte do núcleo não são pessoas com formação na comunicação. Também tem, eu acho que talvez a gente até, algo que sempre a gente precisa melhorar, porque a formação básica são de educadores. Porque nós acreditamos que esse processo, ele faz parte essencial da extensão. É o processo de aprendizado e de educação. então, a gente acredita que nós precisamos educar em saúde, né? Não simplesmente comunicar. É uma sofisticação, assim, parece um jogo de palavras, mas, na verdade, é um passo enorme você não só comunicar, mas você ter um processo de educação. Então, vários projetos que nós temos, eles são de educação em saúde. Então, envolve você tentar medir aprendizado, envolve várias técnicas que são pedagógicas, né? E isso eu acho que é algo muito precioso. A gente valorizar o que a gente entende como seja uma das coisas mais preciosas, que é o ganho de conhecimento, né? Ou seja, você dá um certo poder para as pessoas terem conhecimento para tomar decisão sobre a própria saúde. Esse acho que é o processo central do que a gente imagina uma boa educação em saúde, né? Ou seja, alguém que você ensinar sobre um processo de uma doença como o câncer de pele, se a pessoa realmente é educada, ela nota algo diferente na saúde dela, ela mesmo tem um processo ativo de buscar uma demanda no sistema de saúde, né? Do que você fazer um screening e bater na porta dela, olha, você descobre uma doença, né? Do que a pessoa, ela ter conhecimento, fala, nossa, alguma coisa está errada comigo, essa mancha é diferente. Vocês estão mexendo com a percepção dela, né? Isso, isso. Então, esse acho que é o, filosoficamente, é o caminho que a gente vê como essencial no núcleo. Sim. Gerson, falando especificamente dos programas, hoje atualmente são quantos programas ativos que norteiam essas ações de extensão do NEC? Na verdade, a gente fez uma classificação, né? Entre ações, programas e projetos. Então, existem ações, programas e projetos. E qual a diferença? As ações são ações pontuais, né? Porque quando a gente vai fazer o trabalho de divulgação científica ou educativo, como o doutor Vinícius pontuou, a gente classifica as nossas ações como pontual, é uma coisa, é uma campanha, né? Um exemplo, uma campanha, a campanha de pele ou a campanha de colo retal, então ela é uma ação... A questão de tabagismo poderia ser uma campanha. É, o pontual. Tem aquele mês da cor, coisa e tal. Então a gente vai lá, faz uma ação pontual naquela atividade e não necessariamente ela continua no próximo ano, coisa e tal. Ou os setores aqui do hospital, os pesquisadores nos convidou para uma ação específica dentro da pesquisa dele. Então ela não compreende um projeto com começo, meio e fim, extenso, de meses e tudo. E nem que ela vá acontecer no próximo ano. É, então foi uma ação pontual. É focal, né? Focal. Então nós temos atividades, demandas desse tipo e nós temos demandas que a gente chama de projetos educacionais, o projeto, a nomenclatura um pouco dentro do ambiente educacional, que depois a gente vai falar que no grande boom que a gente teve com as escolas, e temos projetos educacionais que a gente segue um pouco o modelo que as escolas utilizam de projetos educacionais dentro da questão pedagógica da escola, que aí ele tem uma duração um pouco maior, de três meses, quatro meses, cinco meses. e o programa, igual você falou, que aí ele dura o ano todo, né? Que ele dura o ano todo. O nosso carro-chefe, digamos assim, que a gente conseguiu colocar como se fosse um guarda-chuva com todos os projetos e ações dentro, a gente chama de PESSE, que é o Programa de Educação em Saúde e Câncer nas escolas, em Assílio e a PESSE. Porque o que aconteceu? Não foi intencional, mas historicamente, nos 10 anos do NEC, os primeiros que vieram começaram a fazer ações em escola, na associação de bairro, na indústria, e os lugares que mais deram retorno e, digamos assim, deram plus, deu energia, houve sinergia, foram as escolas. Há que mais houve retorno. E aí depois a gente foi fortalecendo esse caminho, foi fortalecendo essas experiências e hoje a gente chegou a um programa que a gente, ao começo do ano, convida as escolas parceiras de Barretos e região e apresenta propostas de ações e projetos para serem feitos na volta do ano e a escola, de acordo com a sua realidade, com o seu território, com as suas necessidades, escolhem no que que querem participar. E aí a gente oferta dentro desse programa 11 projetos. Atualmente nós temos 11. Então a escola pode ser que participe com um ou participe com todos de acordo com a necessidade deles. Fora desses 11, hoje a gente está com 17 no total, que são ações dentro da própria instituição. Nós somos uma instituição com aproximadamente 5 mil funcionários ou mais. Então nós temos ações dentro da própria instituição na formação de profissionais, com a educação continuada, com o pessoal aí dando suporte educacional, que o Vinícius trouxe bem forte a nossa pegada educacional dentro da própria instituição na formação. E a gente contribui também na residência, na pós, com os temas e estudos relacionados à educação e saúde. Então nós temos ações nesses diversos campos e também trabalhamos alguns projetos com as unidades básicas de saúde, com a atenção básica de saúde e às vezes com instituições parceiras de Enes Campos. Falou que vai falar educação e saúde, educação científica, nós podemos estar e tem projetos customizados. A quatro mãos, junto com a instituição, a gente cria aquilo que responde àquela demanda. Claro que a equipe não é tão grande, a gente vai assumindo dentro das nossas possibilidades, dos parceiros que nos dão suporte e vai fortalecendo essas experiências e vai realizando. Então, assim, ações pontuais podem, por si só, virar projetos, amadurecer e virar projetos muito de acordo com a realidade da sociedade que vocês estão aplicando esse tipo de ações. É mais ou menos assim que a gente funciona e a gente tem o projeto local, intra-institucional, o Barretos, o regional e a gente já chegou com o projeto no Estado. E eu quero muito falar sobre esse projeto. Doutor Vinicius, o senhor participou das primeiras versões do, talvez, do projeto que ganhou mais amplitude coordenado pelo NEC que foram o concurso de redação. Participou de algum? Lembra de como a história foi construída? Então, o concurso de redação é algo assim, muito precioso na nossa história, porque é algo singelo se você pensar o que seria você propor para as escolas um tema de redação e escolher os melhores resultados, os melhores escritos, e isso surgiu de uma ideia, acho que o Gerson me ajuda, do pesquisador do Henrique, junto com a equipe, e isso foi lançado em Barretos, não é, Gerson? Foi. E assim, foi muito bem acolhido, e o que acontece é que isso foi tomando tração durante os anos e envolvendo, e hoje a gente envolve o Estado de São Paulo todo, a Secretaria de Educação, o secretário, e é um projeto muito emocionante, porque você vê, eu acho que o jovem, com seus 15 anos de idade, 14, é por aí, né, eles, eu acredito muito que quando você está ensinando algo, ele, por exemplo, ele vai lá ter uma aula de história, ele vai lá, ouve a história do Tigres e o Eufrates no Oriente Médio, quando surgiu a escrita lá na Antiguidade, aquilo muitas vezes é algo assim que não toca a realidade dele, então, a gente vê que quando você cria algum significado para o aprendizado, algum valor, algo que ele constrói, ele é valorizado para aquilo, aquilo passa a, a hora que você dá significado para o aprendizado, aquilo é algo que transforma as pessoas, então, o que acontece, quando a gente cria esse concurso, ele tem um objetivo, a hora que ele tem que fazer, a gente dá um material para pesquisa, então, tem um tema científico, e a gente dá recursos para eles pesquisarem e eles escreverem sobre o tema dentro das regras da escola, eles vão lá, tem esse desafio, e aí, quando eles participam do concurso e quando acontece deles serem escolhidos, eles vêm passar uma semana como jovens cientistas no hospital, isso, para mim, é muito transformador, então, é algo que vê aquilo, vê o que é ciência de perto, então, dar essa oportunidade, eu acho que foi uma ideia, assim, genial, muito brilhante, e a gente vê que esse é um caminho de divulgação científica entre os jovens de muito valor, isso até partiu para a gente derivar isso para outros projetos, acho que o Gerson fala, coisas que nós pretendemos lançar no futuro, que envolvem o que a gente chama de protagonismo juvenil, deixar o jovem como protagonista, ele entender que na vida, ele está ali de passageiro, mas logo ele vai assumir o volante da vida dele, então a gente já jogar para ele algumas coisas sobre supervisão que ele possa estar pilotando ali, e numa coisa de valor, essa que é a ideia. Sem dúvida nenhuma, o programa de concurso de redação, ele alcançou, talvez, lugares aí que vocês não imaginavam nas primeiras versões, e tudo por conta desse cuidado e o zelo com que vocês foram amadurecendo o projeto, que era inicialmente local, Gerson, conta para a gente o que mudou das primeiras versões, faz um apanhado geral do que é, o que representa hoje, em números, é muito importante, eu acho que a gente falar de números aqui, um dos projetos de extensão que é o concurso de redação promovido aí pelo Instituto de Ensino e Pesquisa e coordenado pelo NEC. O concurso de redação está na décima versão já, ele foi um dos primeiros projetos que surgiram aí no NEC, e os três primeiros anos, ele aconteceu só com a cidade de Barretos, cidade mesmo, as escolas de Barretos, tanto do estado quanto do município, e chegava a uma média de 50 redações no ano de participação, e aí a gente enxerga essa redação, como o doutor Vinícius estava falando, como o primeiro texto científico da vida deles, eles precisam pesquisar, se interar de um assunto científico, o tema sempre é escolhido com o que está acontecendo ou na sociedade ou dentro do próprio Instituto de Ensino e Pesquisa, então, por exemplo, se o Instituto de Ensino e Pesquisa está com uma pesquisa muito grande, com grande expressão, o tema passa por ali, ou algo que está acontecendo à nossa volta. Mas envolvendo a oncologia sempre? Sempre envolvendo a pesquisa, a pesquisa que o Instituto está participando. Eu digo isso porque nos últimos dois anos a gente abordou a pandemia, o Covid-19, não por conta que era uma necessidade da sociedade, da escola, mas o nosso Instituto de Ensino e Pesquisa contribuiu com os Institutos de Pesquisa das vacinas também, foi ponto de testagem e tudo, então tinha a ver com o que estava rolando dentro do Instituto de Ensino e Pesquisa. Então, nesses três primeiros anos foi local, depois ele foi para regional, a gente teve uma parceria muito forte com a diretoria de ensino aqui de Barretos, onde a gente conseguiu chegar às escolas estaduais do Estado, aqui na nossa região. Lembrando que o Concurso de Redação a princípio ele foi pensado para o nono ano, o nono ano que a gente diz ensino fundamental dois anos finais, que depois ele vai entrar para o antigo colegial nosso, que é o ensino médio, então escolheu essa etapa, por conta da finalização de um processo educacional e no ensino médio tinha uma compreensão na época que eles estavam preparando para o vestibular, não iam querer fazer a redação, coisa desse tipo, mas esse pensamento mudou para esse ano de 2023. Então, começou a regional e aí, em parceria com a professora Solange Bellini, que é dirigente há muito tempo aqui na nossa regional, a gente conseguiu chegar ao SEDU, que é a Secretaria Estadual de Educação e na época era o secretário Narine, que tinha sido professor aqui em Barretos, na universidade daqui da Unifeb e já tinha sido de Barretos, então a gente conseguiu esse contato mais facilitado e a gente conseguiu implantar em toda a Secretaria Estadual de Educação. São 5.500 escolas aproximadamente em todo o Estado de São Paulo de nono ano de vigência e gestão do Estado que a gente conseguiu implantar. Claro que é opcional, a escola participa se quer, a diretoria participa se quer, mas a gente conseguiu isso. E a gente chegou a esse ano, o ano passado, por exemplo, com a marca de 30 mil redações produzidas. Então a gente sai de 50... 50 nos primeiras versões para 30 mil redações. Haja curadoria para a escolha dessas redações, porque a gente pode falar um pouquinho sobre isso. E aí chegamos a 30 mil e está fortalecido. E aí a última gestão da SEDUC nos fez uma proposta que é um desafio para esse ano de 2023, com o apoio da diretoria a gente acabou assumindo. Então a gente sai da categoria apenas nono ano, esse ano de 2023 vai ter nono ano, ensino médio e EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então nós vamos ter, se a gente tinha uma categoria que era nono ano, agora vai ter o pessoal do médio também e o EJA. Então vai ampliar mais ainda. E aí a gente pensar, vamos pensar assim, como que seria a divulgação científica nesse aspecto? Se a gente está falando com 30 mil crianças, adolescentes, que pesquisou, entrou no site do hospital, ali fica disponibilizado os materiais, a gente convida sempre o pesquisador do tema para fazer essa curadoria do conteúdo, a gente disponibiliza no site para os professores, para os alunos. Material de consulta. Material de consulta que dê para o adolescente ler, para que o professor entenda, a gente produz vídeos, fica tudo no site disponível, assim como o edital do concurso e tudo, as pessoas entram, se informam e fazem. E aí tem toda uma parceria, a escola tem a equipe dela de, como é, como fala, de, a banca de avaliação para escolha, depois vai para a regional de ensino que tem a sua banca de escolha e depois a nossa aqui do hospital que tem a sua banca de escolha. Então o aluno que fica entre os cinco finalistas, que é a forma de premiação, ele passou por três bancas, né? E são as cinco mais, o top five, né? De 30 mil redações, né? E aí esse pessoal vem para cá com a premiação, que é o notebook no primeiro lugar, os tablets segundo, terceiro e quarto, assim como o professor no primeiro lugar também ganha o notebook, mas eles, o melhor que é o que o Vinícius estava falando, é essa vivência como pequeno cientista dentro das nossas estruturas aqui do hospital e que é com você que a gente faz lá, né? Exatamente. E agora vamos inverter a entrevista, como que é o, como que é a experiência de premiação, né? Que aí eles vão lá no CEPOM, onde vocês estão para fazer a experiência ali como pequenos cientistas, né? Sim, então os cinco finalistas desse concurso, que hoje é tão abrangente, passam uma semana lá conosco, os pesquisadores, os alunos de mestrado, doutorado, lá do centro de pesquisa e é realmente uma experiência que inaltece, né? Porque a gente faz aquilo, a gente decodifica a ciência para eles. Imagina que passar as informações, muitas das vezes, muito complexas, talvez entendíveis ali, compreendíveis, compreensíveis apenas entre a gente, passar para uma criança, a estrutura da molécula do DNA, o que que acontece, muitas vezes a gente faz, né? No sentido de participação daquela criança, né? Na elaboração de um exame, na detecção de um diagnóstico, óbvio, né? Uma encenação, mas a gente sai dali com uma experiência enriquecedora do ponto de vista de sentir completo, né? Eu não só obtenho informação, eu consegui passar e sabe que é uma grande curiosidade que eu gostaria, talvez, Gerson, você vai saber me falar, porque nós temos o contato durante uma semana com esses cinco finalistas e tivemos aí todas as versões, acho que com exceção da versão dos anos de pandemia, né? Sim, sim. O que foi feito para essas crianças? Como que a ciência conseguiu mudar? Você tem notícia de alguma delas? Notícia dos egressos. Exatamente. Vamos fazer um perfil dos egressos deles aqui. Alguns, inclusive eu acho que nesse ano que passou a gente discutiu muito essa questão e a gente identificou, por exemplo, três dentro do próximo hospital, né? São hoje funcionários do hospital. E às vezes eles são de áreas diversas, né? Por exemplo, o segundo lugar do terceiro ano que é o rapaz ali da TI, agora eu me esqueci o nome dele, ele está no hospital mas na área de TI, mas acabou vindo para o Hospital de Amor, né? Por conta desses desse universo que ele já conhecia e muitos dentro na área no aspecto de professores e tudo. Então a gente tem um prévio levantamento assim, mas de qualquer forma é uma experiência que muda, né? Para eles toda a visão com relação ao processo científico, assim, né? Uma pessoa que tem um olhar diferenciado para isso. Mas além disso, só para aproveitar assim rapidamente, um cuidado que a gente tem que perpassa por todos os outros projetos, porque a gente tem a Missão Gênesis, que é a carreta educativa que vai nas escolas, nós temos o Festival Cuidar que fala sobre cuidado paliativo de forma de apresentações artísticas para ser mais sutil para falar sobre a questão da morte e do viver, né? A finitude da vida, né? Nós temos o projeto que fala com os professores que é o Prozas Educativas tipo um café filosófico. Mas quando a gente entra no universo escola o cuidado que a gente teve como o doutor Vinícius apontou porque a maioria da equipe é toda educadora a gente teve que fazer um mergulho dentro da BNCC que é a Base Nacional Curricular onde ali se determina o MEC determina tudo que vai ser estudado a cada etapa a cada série do ano em cada disciplina Dentro do calendário, né? Dentro do calendário É o antigo Parâmetros Curriculares Nacionais? Isso, o PCN Agora é a BNCC e a gente faz toda uma adaptação daqueles conteúdos para os nossos projetos porque a gente quando vai à escola convencê-la de que isso é um projeto interessante para ser executado na escola as escolas hoje em dia os professores que estão nos ouvindo vão saber muito bem disso elas são bombardeadas o tempo todo de diversos projetos do trânsito, da astronomia de economia de inovação e a gente lá de educação e saúde querendo falar de câncer aí eu falo para a equipe como que a gente põe a estrelinha na testa dos nossos projetos ganha a simpatia dos professores para executar o nosso projeto então qual foi o esforço que a gente fez? Entrou no universo do professor então a gente pega lá por série o que se fala de saúde em cada disciplina faz o quadro e coloca esses preceitos dentro dos nossos projetos então a gente chega para o professor e fala assim você vai ter que abordar esse tema esse ano de qualquer forma? Sua aula está pronta então a gente trouxe uma forma de você abordar esse tema de uma forma pronta como redação como uma carreta que passa por aqui como um festival de artes como a gente faz toda essa adaptação e aí a gente consegue convencê-los de que o nosso projeto vai ser executado porque a gente facilita a vida do professor que já tem adequa para o mundo da escola que já tem muito trabalho para fazer então a gente facilita e dá ferramentas e instrumentos para que eles possam fazer isso já tem o tema desse ano de 2023 tem de forma geral que a gente não dá muito spoiler só no dia do lançamento mas a gente segue nessa discussão a gente veio com os dois anos foi a qualidade de vida durante a pandemia o ano passado foi a questão das vacinas esse ano a gente segue um pouco a discussão dessa questão da ciência o quanto a ciência contribui para a evolução da humanidade então a gente vai entrar um pouco nessa discussão mais ampla do papel da ciência hoje as pessoas duram mais tempo a sua vida tem mais tempo graças à intervenção da medicina da saúde de todas as descobertas então como que a ciência impacta na qualidade de vida e na saúde das pessoas nos hábitos das pessoas no dia a dia então a gente vai discutir um pouco isso interessantíssimo a gente já vai quase chegando ao fim doutor Vinícius do nosso quarto episódio falamos sobre o tema de extensão e eu queria deixar uma pergunta aqui tanto no âmbito de diretoria quanto no âmbito de coordenação existe futuras ou perspectivas futuras para ampliação das ações de extensão uma vez agora que o hospital ganha quase que uma unidade por estado existe alguma mobilização vontade eu tenho certeza que existe da diretoria mas existe alguma mobilização de inclusão dessas novas unidades eu acho que é uma excelente pergunta e assim não existe um caminho único o que nós temos trabalhado é em pensar em novos projetos que com as novas tecnologias a gente possa escalá-los ou seja nós temos um projeto que nós devemos iniciar agora em 2023 que é um projeto de educação para evitar o tabagismo com os estudantes e pensando em todo esse protagonismo juvenil de ensinar para os jovens qual é a problemática do tabagismo então tem toda uma trilha de conhecimento e eles vão gerar um conteúdo e competir nesse conteúdo em mídias então na verdade nós vamos começar esse projeto com um projeto local como vamos dizer assim um projeto experimental um piloto e se esse projeto for bem sucedido ele é um projeto que eu posso escalar ele para o Brasil todo porque ele pode ser feito online então é um projeto que está sendo muito bem gestado tem todo um apoio para o educador tem toda uma plataforma que o educador vai aprender como é que ele executa outro projeto para depois ele ser feito em equipes aos moldes das olimpíadas de conhecimento então você tem uma equipe de estudantes com um professor de apoio e tem todo um material online de apoio para o professor e um material para o estudante uma trilha de conhecimento então qual que é a ideia ele tem que trilhar o conhecimento a respeito do tabagismo aprender sobre aquilo e depois aprender como gerar conteúdo como montar um vídeo como montar uma arte como montar um podcast por exemplo e depois esses conteúdos vão ser um concurso um concurso e os melhores vão ser divulgados a ideia é essa ainda está em elaboração né Gerson e o melhor desse projeto está com o tema tabagismo mas a metodologia dele que foi aí consolidada pode ser ampliada utilizada da mesma forma mas com outra temática essa ideia que a gente use essas essas novas tecnologias e novos métodos usando novas tecnologias de educação para que a gente possa atingir qualquer lugar do Brasil e uma informação dentro do que você está falando também claro que quando você fala que nós estamos com todas essas unidades mas nem todas elas tem o Instituto de Ensino e Pesquisa e a gente faz a extensão da pesquisa mas a gente tem uma parceria muito forte lembra quando eu falei que a gente tem algumas ações junto com outros setores do hospital a gente tem com a prevenção né então os institutos de prevenção as enfermeiras que cuidam da educação e saúde da prevenção nosso núcleo prepara materiais para elas para que elas utilizem com a comunidade e tem ações que a gente faz em conjunto com elas então às vezes nós não vamos estar como núcleo organizado em todas essas unidades mas a gente é um núcleo de suporte de criação de materiais didáticos educacionais e pensar campanhas juntos com as equipes que estão nesses lugares a gente tem essa disponibilidade disponibilidade bom pessoal eu queria mais uma vez né imensamente agradecer a presença do Gerson né coordenador do núcleo de educação em câncer do doutor Vinícius que é o diretor executivo Gerson fala pra gente pro pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo como que eles fazem pra obter maiores informações sobre os programas sobre os editais onde que a gente reúne todas essas informações nós temos o site né o site do hospital de amor dentro do site do hospital de amor tem a área de ensino e pesquisa ali né quando você clica lá você vai ser remetido pra essa outra aba digamos assim e quem quiser entrar diretamente é www.iep.com.br é isso? exato barra NEC NEC então entra diretamente na nossa página lá na nossa página nós temos todos os projetos ali que você clica na área e vai descobrir todos os detalhes dos nossos projetos ali todas as informações estão por ali então muito obrigado Gerson obrigado doutor Vinícius pela participação no nosso quarto episódio nos vemos no próximo episódio do IEPcast do IEP que o tinha o o o , ini o ero